Música 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 Izzada Junkai Mumunallai Pee Vasu Vasu Ghaniwa Muttumadaghramaya Khamayi ilimi Mbaza ijahileche Kamada ya kiena? Tindaga loka chinda muka fara waya adajaibir Sihanka lina ikasaga msuwade shi Napara masa watatambaya Mi kamada abayinya dade shiba Walai jibir kafu kamada masuwa sangkwifu Idam akabaka Anchu uchumasukandu Ga aktu awaji Ando kiosusuna ii yaskri Tu aikuwa ndihaka nii? Tu aikuwa kikiranda Maleng Ibrahami mandodi Kukuma alhajahamsi ida ntawa Hehehehe Yaka mati kichanza masuwa nusuna Ni kuma chibanda suna na jabi Ahalindamiki chikiba Apaloka chini nanuna kishiba Loka chini kawa idazaka Uluda hanyataka tigabada Sari jabi Shini kawa mofta umu Kaya 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 Sam Kaya 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 Sim, não é que você diz que você nãoنfea com você não tem a ideia de você. O que eu não tenho visto com você, eu tenho que lembrar isso para você. É hoje que eu tenho certeza que o que você fez cumprir a você no�. Mas, se você gostar de você, você não tem a ideia de você também. Sejam seus filhos... Os ouvintes me avisarem... Mas... se calo... Eu vejo eles, como eles falam aqui. Eles dizem isso. Muito obrigado. Ai você? Eu realmente não sei. Agora eu digo que vocês possam falar e não vou falar. Sim... Não vai ter certeza. Não tem nada... Obrigado. os outros que já estão fazendo isso. Obrigado por o senhor, aqui fiquei com muito sato, Quem tem a sua mãe chorando? Eu disse que a mim é a mãe, ela é a mãe. Por favor, seus filhos são muito fãs, você será que você tem a mãe? Isso, eu não gosto disso. Quando Jesus Jesus Cristo quando tornou a McLarenha, com sangue Filipe, se torna o DJ, se inscreva em pessoas não conseguem. Isso é 一 tri. Mas, inshá-Allah, não nos traga sua vida mais, não nos dá dinheiro, inshá-Allah. Isso é uma coisa que não vai mais ver, não vai por um momento. Amém. 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 Sejam todos os seus amigos. E o que está acontecendo com os amigos, não está clicks a me enlouar, mas esse é o primeiro que não for. O segundo é o senhor. Tudo bem, como foi a sábado. Eu nunca perdi a uma vida, mas o time de destruir, eu gerenciar uma vida, de queimais. Eu não perdi as coisas. Eu nunca perdi o problema. Eu não perdi que o senhor com um novo filho, fique com você o que se algo fez. Jaiberwam, quer enquanto você vai voltar? Ela está tranquila. Estar mais atentando suja para usar o arroz do mundo. E o que você pode falar? Você pode ir a ela? Você pode fazer isso seu trabalho. Você pode ir a casa do meu trabalho. Você pode ir a casa dela? Você não consegue ir a casa dela. Aí você pode ir a casa dela como a gente. o venha conversando com ela. Ah, é só isso que se interrompe. Ei, qualquer coisa que eu imploro, não sei. Não sei muito, você vai me ajudar e não te reconhecer como fazer. Tanto que o Inspector Gaby, que teve um homem Jesus de energia. Ainda ainda tem que serão amas. Essa experiência que o Avala está fazendo. Vou falar sobre o Inspector Monsalali. Até que o Inspector já quer que tenha Porém, que todos os nossos pagos estão fazendo mais um grande rencontre. O que mais depois esse é nosso pai? Que todos os dias estão me conhecendo. Porque você quer dizer que você está fazendo muito assim. Você não pode ter feito um bom trabalho. A gente está tentando ter feito um grande destino. Eu não sei que ela está aqui. Quando ela está fazendo a vida do mundo, ela está fazendo a vida sobre tudo. Não é isso mesmo? Depois de você ficar com a boda em casa Você ainda não vai precisar de você Mas você fica com o dinheiro Você vai precisar de você Mas não tem problema O que você quer dizer assim? Será que você não vai acontecer? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto